Então seja bem-vindo ao Tink Tank desta semana. O Tink Tank, como sabe, é um programa onde nós fazemos a análise da atualidade política e social, perdão, e económica de cada semana, como o próprio nome indica. Ora, semanalmente estão comigo o Joaquim Aguiar à minha esquerda e o Jorge Marron à minha direita e antes de irmos ao programa desta semana e aos pédios do menu, deixe-me só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sandy e Salidate. Ora, para onde é que vamos começar hoje? Bem, é uma surpresa e portanto eu vou devolver a palavra diretamente ao Jorge Marron. João, Jorge, qual é que foi a matéria que escolheste? Não, não, eu escolhi nenhuma matéria, estava a dialogar com o Joaquim sobre o que é que se pode estar a passar em Portugal nos últimos tempos e que está a tornar a análise política muito mais complexa, mas também mais interessante. Mais interessante. Uma é saber que se a estratégia da alternativa ao Partido Socialista, que basicamente reconheceu, ou deve ter já reconhecido interiormente, mas não esterilizou, que reconheceu um fracasso, e o fracasso é que em sete anos passa de uma coligação para uma maioria absoluta numa permanente instabilidade, se quisermos, do ponto de vista de políticas públicas, com zigzags permanentes, com políticas mais à esquerda, políticas mais à direita, políticas ao centro, com um foco muito intenso nos temas da comunicação e pouco nas substâncias, nas reformas, nas alterações e nas alternativas, ou que está a vigorar em Portugal. E, portanto, valeu a pena nós falarmos aqui um pouco no Singtan, que é se a alternativa do... Ou seja, se as políticas que o PSD está a... A política que o PSD está a seguir quer esperar pelo desastre mais ou menos anunciado do Partido Socialista... Se faz sentido. Se é suficiente e faz sentido para aquilo que o país precisa depois do que nós estávamos a brincar, que se tivéssemos uma monarquia, isto teríamos à beira do interregno, ou seja, era preciso mudar de dinastia. A pergunta é como é que se muda de dinastia sem o país entrar numa convulsão e numa guerra civil, nem numa guerra sem resultados evidentes. E, portanto, valeria a pena, era o meu desafio aqui ao Joaquim e a ti mesmo, era que nós caminhássemos nesta conversa para tentar perceber se isto faz algum sentido ou não faz sentido. E depois tenho a minha opinião, mas também não queria... Ou seja, o que tu estás a querer perguntar é se faz sentido o PSD, de acordo com ter como estratégia de chegar ao poder, sentar-se e ficar à espera do desastre do governo, por demérito próprio, ou se faz sentido o próprio PSD, por ativamente, ter uma estratégia diferente. Sim, e se faz sentido a dissidência do PS manter-se silenciado. Bom, então temos aqui dois temas. É o PSD e a própria... Ou seja, o que está a passar à esquerda dentro do PS, se é útil ou não para o país. Porque nós vivemos em democracia, eu sei que, não sei quantos anos vou viver mais, espero que muitos, tantos pelo menos como os do Joaquim, que já nos levam um grande avanço. Já nos levam um grande avanço. Isso é que você é governado à esquerda ou à direita, e portanto só gostaria de saber... Então vamos desafiar o Joaquim com a sua vetusta experiência. Oh Joaquim, então esta questão que o Jorge está a colocar faz sentido? Qual é a sua opinião? Também fazia sentido, em 1973, perguntar o que é que significaria o Sá Carneiro dizer eu quero continuar a obra do Oliveira Salazar. Isso significaria apenas que não quer continuar Marcelo Caetano, mas quer continuar Oliveira Salazar. O que é que significaria para o eleitorado português, dessa altura, este tipo de frase? Acabava Francisco Sá Carneiro, porque Francisco Sá Carneiro afirmou-se justamente... Como alternativa. Como alternativa a esse modelo, não necessariamente como alternativa estratégica, mas como alternativa a esse modelo de governação. Ora, hoje o PSD não precisa de se apresentar como alternativa de regime. Precisa é de se apresentar como alternativa de governo, que é uma coisa completamente diferente. É outro modo de governar. E de facto foi isso que o Sá Carneiro conseguiu introduzir na política portuguesa, quando consegue a primeira maioria absoluta com a Aliança Democrática, e a seguir exerce a função de Primeiro-Ministro com um critério simples. Nunca ir para casa deixando em cima da mesa diplomas para decidir. Porquê é que isto era uma nova forma de governar? Era andar mais depressa na decisão política do que o tempo de organização das reivindicações. Porque se um papel de decisão governamental ficasse em cima da mesa sem ter decisão, isso significaria que os interesses que estavam envolvidos nesse diploma se iriam organizar para poderem dispensar a decisão do poder político. Isso é uma coisa que quem está à frente do poder político não pode permitir que aconteça. Ô Joaquim, então, o Joaquim está implicitamente a dizer que, ao contrário do Sá Carneiro, o doutor António Costa tem a mesa cheia de dossiês que nunca saem de lá. Ele já desapareceu atrás dos dossiês. Ah, ok, ok. Porque já nem se vê o António Costa. Já nem se vê o António Costa, só se vê o conjunto de problemas que ele não resolveu. Está bem observado. Ora, bom, é este tipo de crise que torna a questão de regime, outra vez, decisiva. Porque se é um facto que o regime do Estado Novo estava em crise por causa da Guerra Colonial, não é verdade que estivesse em crise por causa do modelo económico. Porque, apesar da Guerra Colonial, o modelo económico tinha continuado a sustentar crescimento e, portanto, continuava a sustentar política distributiva. Apesar disso, a questão colonial foi suficientemente forte para provocar o corte de um elo frágil, que era o elo militar. E, quando rompe, o que é que nós tivemos na mudança de regime? O predomínio das políticas distributivas. Com o pretexto de que o Estado Novo era um regime político que fomentava a desigualdade, então tem que se compensar isso com políticas distributivas mais intensas do que aquilo que existia. Há uma frase do manifesto do MFA, que no fundo é a justificação dos alicerces fundamentais da revolução dos militares, em que se fala da necessidade de proteção das classes mais desfavorecidas. Isso foi dar uma legitimação a uma reivindicação distributiva, porque as classes mais desfavorecidas só podiam ser protegidas se houvesse verbas de distribuição que lhes fossem dirigidas. Em parte, a legitimidade do novo regime está sustentada nessa frase tão simples, mas que é como o frasco de compota que se leva para uma assembleia de formigas. As formigas vão se juntar todas junto ao frasco da compota. Ora, hoje, a questão política é a incapacidade para deixar de acumular problemas sem resolução. Não é que cada problema sem resolução seja... Mas, Sr. Juguinho, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Há um número crescendo de portugueses que têm a sensação que assim é. Porque as sondagens, embora deem uma proximidade muito grande entre o Partido Socialista e o PSD, dizem que, para aí, mais de 70% dos portugueses acham que o governo é mau. Ou seja, os portugueses têm a noção que não estão a ser bem governados. Mas, porquê é que isto não se traduz em duas coisas? Primeiro, numa mudança da posição de voto. E, em segundo lugar, porquê é que os partidos da oposição, sabendo isto, não têm uma verdadeira resposta para esses anseios que os portugueses têm? Ora, bom, os partidos não têm resposta porque os dirigentes desses partidos não sabem como responder. Essa é a questão mais direta e, de certo modo, mais preocupante. Mas, ao fim de sete anos, não sabem como responderam? Não, porque eles aprenderam, na mudança do regime, aprenderam um conjunto de regras que hoje estão desatualizadas, mas eles não têm outras, portanto, agarram-se a essas. Uma das regras é que um partido político, para ter relevância na conquista do poder, nunca pode reconhecer que não se sabe o que é que há de fazer. Nunca pode reconhecer essa incapacidade. Porque se reconhece essa incapacidade, então perdeu a atração das formigas. Isto é, perdeu o frasco da compota. Do ponto de vista da política portuguesa, não tem de nos surpreender que todos os partidos estejam atingidos pelo mesmo efeito da desatualização das suas regras de fazer política. E não tem que nos surpreender porque estes partidos, tirando o Partido Socialista, que tem uma história mais longa, ou pelo menos raízes mais profundas na história portuguesa, tirando o Partido Socialista, os outros partidos são partidos instantâneos. É como o Podim Flam, Podim Instantâneo, mistura e fica o Podim Feito. Os partidos PSD, CDS, o próprio PCP, embora fosse um partido antigo, era um partido antigo na clandestinidade. Quando veio à superfície, de facto, teve que se inventar, tal como os outros tiveram que o fazer. No caso do Partido Comunista, era mais fácil porque era copiar aquilo que vinha do leste europeu. Nos outros partidos, o PSD tentou importar os liberais alemães, a Fundação Friedrich Naumann, todas essas tentativas de atualização dos partidos portugueses que não tinham passado, toda essa tentativa de atualização foi por cópia daquilo que se sabia que existia nos outros sistemas políticos. Hoje, isso que se aprendeu, e até se aprendeu com rapidez, isso que se aprendeu já perdeu atualidade. Porque hoje estamos confrontados com uma estrutura da sociedade que é completamente diferente de quando envelhece e fica em risco a sua possibilidade de financiar a política de segurança social que foi concebida e instalada quando a demografia era completamente diferente daquela que é hoje, mas também ninguém se arrisca a apresentar como proposta mudar esse tipo de paradigma. Deixe-me vir aqui aos olhos. Jorge, para o teu técnico. Eu estava a ver o Joaquim e estava-me a lembrar do general Ramalhães. E estava-me a lembrar do general Ramalhães e por causa da questão do interregno e da construção da democracia. A construção da democracia levou a um embate entre o general Ramalhães e os políticos dos partidos no momento e até à própria criação de um partido que tinha como figura tutelar o próprio general Ramalhães, o PRD, porque há um momento, se quisermos, do tal interregno, do tal impasse. Não se percebe qual é a solução. E percebe-se, nós parámos um bocadinho e pensarmos o que está a acontecer com o PSD, com a figura tutelar, que é Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a direita e sobre aquilo que fez durante a política toda, durante o seu período político, ele está, de alguma forma, a impedir a criação da alternativa. Eu, talvez, com exemplo, as pessoas percebam isto. É melhor. Se o PSD pusesse em alto dores, amanhã, tudo o que o Presidente da República disse, no 4 de maio, sobre a não demissão de João Galamba, ficava evidente que o Presidente acha que o Governo governa mal e não está a levar nada aos portugueses. Mas? Mas, o que acontece? Mas não dá um passo para a criação da alternativa. E o PSD fica entalado numa outra realidade que pode estar a querer esconder, mas que ela vem sempre ao de cima. É que o PSD de hoje é um PSD que saiu com traumas na sucessão de Pedro Passos Coelho. E não foi só resolvido dentro do PSD, como ainda se criaram dois novos partidos. O Instituto Liberal chega. O Instituto Liberal chega. Portanto, a alternativa só poderia ser pensada numa lógica de convergência de projeto. Porque as pessoas pensariam assim, bom, mas a gente precisa de fazer qualquer coisa de novo, porque se estamos todos de acordo que o partido não governa, porque é que não estamos de acordo que tem que ser outros a governar. Ora, essas condições não estão a ser criadas. E não estão a ser criadas porquê? Porque o próprio Presidente não se predispôs a isto. O Presidente está a comentar assintosamente e a dar recados ao Governo desgastando, mas a realidade política ou partidária é muito mais complexa e não está a permitir que os partidos tenham arrojo ou tenham, enfim, vontade de atrever-se a fazer diferente. E por isso é que nós estamos numa situação única em que parece que o partido da oposição aguarda serenamente que a maçã caia de podre. Mas o problema da maçã caia de podre é o que é que eu depois faço com um país podre, com um país que está completamente destruído moralmente e institucionalmente. Ou seja, tem que começar do menos qualquer coisa a reconstruir tudo. Tem que construir... Ou seja, chega ao poder, mas chega ao poder sem força anímica para reformas. Ou então terem aquela lógica de quanto pior melhor e vamos fazer a política da terra que amada. Mas que ninguém está a ver isso como solução. Porque as pessoas, no fundo, querem manter mais ou menos o que têm e têm que ver uma perspectiva, será que isto vai melhorar a minha vida? Bom, é neste sentido que... E porquê que tu não achas... Porquê que tu achas que quem está na oposição e percebe que a maior parte dos portugueses já não gosta do Governo, porquê que não muda de ou forma de comunicar ou proposta para ir buscar essas pessoas descontentes? Não, porque tínhamos que... Estava a ouvir o Joaquim e estava a pensar... Porque tem que pensar hoje o que é a política. Este Governo é mestre em gerir casos e casinhos. É verdade. Como se viu agora com o CPI da TAP. É mestre. Portanto, cada vez que a oposição se mete nisso, basicamente degrada o sistema político, degrada a percepção da democracia, degrada a percepção institucional, mas não resolve o problema de base, é não criar alternativa. Ou seja, ninguém vai para o poder apenas porque se opõem. Vai-se para o poder porque se opõem e vai-se poder pôr uma ideia do que é que eu vou fazer de diferente. Alternativa. Alternativa. E aí o PS fez. O PS disse que ia reverter tudo. Não tinha opinião errada, mas disse isso. O PSD tem medo de dizer ao que vai porque não sabe de reações. Está na lógica de Sá Carneiro, que é, se eu disser já, criam-se resistências todas e derrubam as políticas todas. E, portanto, se está entre a espada e a parede, não quer ser arrojado porque tem medo de a máquina do Partido Socialista ir destruindo lentamente a sua política pública. Mas ao não ser arrojado. Também não funciona. Mas também não funciona. E por isso é que o Presidente passou a ser um elemento crucial nisto. Porquê? Porque se imaginarmos o país carregado de outdoors com as mensagens do Presidente de 4 de Maio, toda a gente acordava de manhã e dizia, mas para que é que temos este governo? Mas a pergunta é, então, mas está bem, então escreve lá no outro outdoor o que é que tu vais fazer. E, portanto, é aí vem o problema. E nós estamos hoje a discutir o PSD quando poderíamos estar a discutir o PS. Mas o PS já percebeu que fracassou e não consegue reconstruir o tal pote de compota para redistribuir. Não consegue. Objetivamente não consegue. Ou seja, vai conseguir tributando mais os portugueses e criando mais dependência do Estado. Se nós observarmos... Porque há aqui um problema também. O país, na minha opinião, sem ofensa para quem, obviamente, e bem, tem andado na luta política há muitos anos e isso é sempre meritório, porque está a tratar de todos nós e não a tratar dele, ou pelo menos, teoricamente, não me disse que está a tratar dele, o país envelheceu mesmo politicamente. Não é só o país, a demografia dos portugueses em geral. A política está envelhecida. Não temos gente que queira enfrentar a realidade. Eu estava a ver o... Estava a ler o artigo do Miguel Soutabás no Expresso, no último Expresso, e ele referia que, não sei se era defeito de patriotismo ou excesso de cinismo, mas já estava cansado das ideias que os portugueses são muito bons, que o Marcelo andava a lançar pelo mundo. Os portugueses são bons nisto, são bons naquilo. E ele a olhar e a dizer mas somos bons, porque é que temos o país nesta situação? E, portanto, quando nós temos a classe intelectual, jornalística, amargurada, triste com o país, significa que há qualquer coisa de muito mais sério na política do que parece. E então as pessoas entram no cinismo da decadência. O cinismo da decadência era o que acontecia antes do 25 de Abril, em que toda a gente sabia que o regime ia acabar, mas nunca ninguém falava que o regime ia acabar. Não sabia como. Nem sabia que ia ser o Paulo de Carvalho a cantar e depois do Adeus e os capitães. Não sabia nada disso. Mas toda a gente sabia. O Supino, quando fez o Portugal e o Futuro, era Portugal e o Futuro, já sabia que havia ali um problema. Todo o país sabia. O PSD sabe tão bem como todos nós que isto é o fracasso total. O PSD é a mesma coisa, mas ninguém sabe onde é que está a Revolução de Abril que vai ter que nascer. E por isso é que este é o problema hoje, é muito complexo. Porque as elites intelectuais universitárias estão envelhecidas ou estão ao serviço de uma coisa que é o status quo, e percebem-se, isso é normal em qualquer sociedade, mas depois, se nada disso resolver aquilo que o Presidente disse a 4 de maio, porque se nós não acreditámos em ninguém na política, então, realmente o melhor é emigrarmos. Tevemos que acreditar que alguém na política quer fazer alguma coisa de útil. E olha-se para o Presidente, o Presidente disse, olhem que está aqui um problema muito sério sobre a credibilidade das instituições e sobre o que este governo está a fazer. Mas tu não achas que estes qualificativos que o Presidente tem feito nas últimas semanas já caem em saco roto. Porquê? Porque ele passou 6 anos, ou 7 anos, se quiser, a dizer o contrário. A dizer que estava tudo bem, estava certo, tudo aquilo que o Governo fez em 7 anos, Marcelo Rebelo de Sousa calcinou. E agora, de um momento para o outro, começa a levantar dúvidas sobre o que está a passar. E o cidadão comum, aquele que percebe muito pouco de política, presumo eu, deve estar a pensar assim, mas espera aí, você andou com estes meninos ao colo durante 7 anos, agora é que descobriu que eles estavam todos, tinham a farol da borrada, desculpa o exemplo, o exemplo que é de museado, o gráfico, não é? E eu acho que os portugueses devem estar verdadeiramente surpreendidos com isso. E isto deve estar a estragar essa estratégia do Presidente, não acho? Mas o Presidente Marcelo aí pode estar como aos antigos membros da União Nacional, só tem que rejar o motivo para mudarem, para passarem a ser democratas. O problema agora, do Presidente, é como é que ele se próprio se transforma. Pois. Mas isso aconteceu também aos antigos regimes. os marcelistas, eu diria que os da União Nacional mais arraigados, esse nunca se... E deram cabo da estratégia do Marcelo Caetano. E deram cabo da estratégia do Marcelo Caetano. Mas os marcelistas foram todos distribuídos por todos os partidos. É verdade. Todos eles foram para o PS, para o PSD, para o CDS, transformaram-se. O Presidente da República está à procura dessa sua própria transformação. Claro que o Presidente da República tem uma relação, como dizia o Miguel Saldabares, do Marcelfi, tem uma relação de selfie com o país. Portanto, é quase que uma... É um conúbio, não é? Quer dizer, é um casamento entre o Marcelo e o país em que ambos vamos chegar a acordo que é preciso mudar. E de repente nasce a solução. E por isso é que torna-se difícil sair deste registro de debate político. E o que é que tu achas que pode ser a solução antes de ires a sair deste debate político? Suspender a democracia, como disse a Manuela Ferreira Leite, ou silenciar a comunicação social também não é solução. Sim. Mas eu acho que umas conversas em família, não neste caso, nas de Marcelo, que era uma conversa em família para que a família se estivesse unida na decadência, se mantivesse unida na decadência, mas uma conversa em família do Presidente com regularidade sobre o que é que é o futuro de Portugal. Alguém tem que lançar na política portuguesa o debate sobre o futuro. E vou dar um outro exemplo para percebemos como é que este debate no Expresso, o Ricardo Costa fala na imigração. quando se olha para o texto dele no final do texto o que ele queria atacar era o Chega, na minha opinião. Mas fala na imigração como se... Nós todos já sabemos que a imigração é o que nos resolve uma parte do nosso problema da sociedade ocidental. Sim. Mas a sociedade ocidental está toda a mudar politicamente por causa do excesso da imigração. E, portanto, nós estamos a entrar num debate... Havia um filósofo que dizia que os debates em momentos de cadência são muito estranhos porque é tolerado tudo aquilo que parece que está na zona do politicamente correto. E o resto está nas margens. O que está na margem não se pode falar. É verdade. E a solução pode estar na margem. É uma solução marginal, é uma solução quase que revolucionária. E tu não achas que... Porque toda a gente quer discutir... Se nós formos ver os debates nas televisões em Portugal hoje, discutimos sempre a mesma coisa. Falta de competitividade, os salários baixos, a formação, os professores, a educação... Mas a gente discute isto há quantos anos? Pois, é verdade. E toda a gente sabe qual é a solução. E a gente diz Ah, mas então porquê que não se faz? Bom, então ninguém consegue sair disto. Nós estamos enrolados numa máquina política que tritura a capacidade de geração de alternativas. É como se... Por isso é que a Troika foi o grande choque para a sociedade portuguesa. Eu nunca mais me esqueço de um texto de Pacheco Pereira no Público em que ele fez a leitura do programa da Troika e a grande conclusão dele era se eles aplicarem isto nós temos um país completamente diferente. Não é nada do que somos. Mas, entretanto, começou a aplicar e o Pacheco Pereira virou-se contra aquilo. Não, certo, mas ele percebeu ou seja, o choque cultural. Nós tivemos um choque cultural como foi-nos dado pelo Mário Soares quando íamos para a Europa. De repente éramos nacionalistas... Mas isso era fácil. Não, não, não. Mas cuidado. Mas, oh Camilo... Isso era fácil porque prometia um futuro diferente. Não, não, Camilo mas foi muito interessante porque pedimos para ir para a Europa obrigá-nos a fazer várias coisas que ainda hoje discutimos a agricultura as pescas discutimos a Europa o que é que ela fez mas, entretanto, o país já se transformou e está muito melhor do que estava não tínhamos dúvidas sobre isso e depois fomos obrigados a ir ao B.E.U. Portanto, tivemos dois choques europeus e quando a política se agarrou a isso resolveu. Mas o choque da Troika era diferente. O choque da Troika era diferente. Porque implicava medidas muito difíceis e isso é que custou o apoio ao programa da Troika. Pronto. E como se recusou esse choque da Troika ficámos sem nada. Sim. Porquê? Porque não temos o choque da Europa porque o choque da Europa hoje não é um choque aliás o facto da Europa estar numa crise séria e digo que a crise é maior quando pensamos que António Costa pode ir para o Conselho Europeu. Então é que eu penso para comigo então onde é que nós estamos metidos. Ou seja, só que isso não está a acontecer na Europa. Eu agora andei para o norte da Europa acho que a Europa está-se a dividir seriamente sobre vários temas. O Brexit eu acho que é o primeiro sinal é verdade. As pessoas estão a monesprezar o Brexit achando que os ingleses são doidos qualquer dia vão achar que os franceses são doidos que os italianos são doidos que os filandeses são doidos mas que os ingleses são doidos são e agora já começamos a pagar na pele mas qualquer dia começamos todos a achar que estamos todos doidos e de repente perdemos o mapa europeu. Porque não estamos a discutir certas questões uma delas é a imigração e eu aí tenho que dar a mão a palmatória que eu critiquei sempre a extrema-direita e agora começo a achar que a extrema-direita tem alguma razão na questão da imigração. Como é óbvio a extrema-direita está a aproveitar-se de um problema que não tem solução evidente. E portanto como nós estamos a fazer esta análise sempre na linha dos casos e casinho é muito difícil encontrar as soluções. Eu sinceramente não vejo solução nenhuma que não tenha que surgir obviamente os mecanismos normais da democracia mas de uma espécie de um despertar de consciências que tem que ser estimulado para alguma coisa. E os partidos mais novos poderiam fazer isso? Provavelmente não estão conseguindo fazer. Podemos também debater porque é que não o estão conseguindo fazer? Porque parece que ao mesmo tempo envelheceram foram atrás da mecânica da política quer dizer foi tudo atrás daquela daquela mecânica os capitães de Abril eram todos tinham todos menos de 40 anos é verdade? Todos. E agora os dirigentes que estão neste momento à frente do país têm todos mais decente ou quase? Pronto. Isso é um problema nós todos somos mais que esse e nós temos que saber que o futuro tem que estar nas pessoas mais novas a querer liderar as coisas e fazer mudar. Portanto, eu julgo que há aqui uma situação muito complexa do ponto de vista político que não tem solução fácil e que obviamente o país nas sondagens demonstra isso mesmo. Exatamente. Ó Joaquim vamos pegar um exemplo para perceber aquilo que pode ser a baralhação do português comum em relação ao comportamento do Presidente da República. O Presidente da República no dia 4 de Maio fez aquelas críticas que o Jorge apontou aqui e que parecia um Presidente completamente novo. Esta semana a propósito da viagem fantasma com escala técnica barra política barra futebol que o Primeiro-Ministro fez em Budapeste o Sr. Presidente da República foi questionado pelos jornalistas e no meio de algumas hesitações aparece a desculpar o Primeiro-Ministro. Não, ele disse-me que ia dar um abraço ao José Mourinho não sei quanto jogava a final da Taça UEFA. Este zig-zag do Presidente que fala de alguma coisa que não devia falar quem devia dar a explicação era o Sr. Primeiro-Ministro. Isto não baralha os portugueses? Ok, baralha os portugueses mas pode ser um expediente necessário perante uma dinâmica política que já está a funcionar sem motor e sem comando isto é, está a funcionar por inércia. Estamos com aquele carro do décimo andado e que até o rei do chão está tudo bem. O problema é num período e numa distância muito curta a passagem do rei do chão para o solo e aí o que cai desaparece. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que para os eleitores normais ou para os que respondem às sondagens até agora tudo bem. Não têm a perceção de que essa aparência de normalidade esconde uma doença grave porque também ninguém lhes diz e portanto porque é que devemos estar a pensar que há uma crise grave? Não, ninguém diz que há uma crise grave. Mas imagino que vamos pegarmos exemplos concretos. Imagino que o líder da oposição Luís Montenegro aparecia a mostrar essa parte difícil e a dizer assim a alternativa tem que ser esta que é uma alternativa difícil. Não acha que as pessoas iam dizer lá está o regresso da política da Troia? Sempre que as pessoas se sentem incomodadas vão procurar um bode expiatório para explicar o incógnito. E o facilitismo. Bom, e portanto como as pessoas nunca gostam de se acusar quando estão ao espelho porque se vêem a si próprias vão arranjar um pretexto para acusar outro qualquer. Quem é dirigente político tem de saber isso. Isto bem, tem de saber que quando há uma crise vai-se andar à procura do culpado. E portanto quem quer beneficiar com a crise e que se coloca para além da crise tem que deixar para trás os culpados para poder avançar ele. Isto significa sempre que a alternativa política não se forma por vontade própria forma-se por exploração dos erros dos outros. E é quando os erros são mais visíveis que é mais fácil a formação da alternativa. E portanto vai haver alternativa. Pode ser má, isto é, pode ser inconsistente. Quando se foi formado um partido político chamado do PRD Partido Renovador Democrático o objetivo era exatamente esse renovar a democracia. Na prática o que é que se verificou? Verificou-se que o novo partido era exatamente igual aos outros. Exato. mas isso que se verificou era previsível porque nada indicava a não ser o nome nada indicava que os tais renovadores soubessem o que era renovar. E como não sabiam vieram a fazer exatamente a mesma coisa que criticavam nos outros. Porque é que agora não há de ser exatamente a mesma coisa? e vale a pena fazer a pergunta porque vale a pena também recordar que esses renovadores eram sinceros estavam de facto com vontade de renovar e portanto se não conseguiram é porque há um fator qualquer que dificulta esse processo de renovação. Na altura quando apareceu o PRD dizia-se que ou havia um partido a menos ou havia um partido a mais. Haveria um partido a menos se PS e PSD formassem o Bloco Central e portanto a partir daí deixava de haver essa questão do número de partidos. mas também podia haver um partido a mais que era alguém que impedia a aliança que se devia fazer. Ao introduzir um partido novo que se transforma em partido antigo quase que instantaneamente aquilo que aconteceu no sistema partidário foi alteração dos comportamentos eleitorais e PS e PSD com acesso à maioria absoluta. Porque no primeiro momento o PRD tirou eleitores ao PS mas no segundo momento esses eleitores foram entregues ao PSD com Cavaco Silva e a primeira maioria absoluta do PSD em partido isolado não em coligação como tinha conseguido o Sá Carneiro. Mas isso agora é irrepetível. Já sei que queres. Sim. Há um tema com a questão da transformação da União Nacional de Salazar na ideia do bloco central na democracia. Ou seja quando os interesses económicos e os interesses corporativos consideram que o bloco central é a solução do país PSI estão a voltar ao tempo em que é preciso que haja um grande consenso ao centro e portanto é uma espécie o Salazar escreveu um livro é como reerguer um Estado. Como reerguer um Estado ele basicamente foi a criação da União Nacional. É preciso que a nação se une à volta desse reerguer do Estado. Nós estamos exatamente na mesma fase provavelmente com contornos muito diferentes mas estamos na ideia de reerguer um Estado que toda a gente viu que está praticamente falido do ponto de vista de pessoas de processos de organização de talento de qualidade o que quiserem as pessoas sentem isso é preciso reerguê-lo mas era importante que os dois partidos mantendo a diferença que é muito relevante em democracia quer PS que é PSD não fizessem aquilo que o PS fez que foi a reversão ou seja o país não pode uma pessoa do meu círculo familiar explicava-me que na terra dela como é que se extinguiu o PS do PSD quando mudava o PS punham semafros quando ia ao PSD punha uma rotunda portanto isto é o país anda de semafros para rotundas portanto nós não sabemos a localização do aeroporto é a mesma coisa o PSD leva três o outro dá três ora nós precisamos de um conceito de união nacional sem lógica de bloco central de interesses para que a política chegue a acordo sobre há coisas que são estratégicas e são indistintes que é o partido que está a governar porque nós estamos a tratar do Estado de todos nós e portanto Estado de todos nós o que é que isso significa? Bom o que é que acontece? A política foi capturada também por extremos e por dizia-me um dirigente político muito relevante neste país que uma forma que obviamente é fácil de dizer é nós temos o que merecemos a comunicação social quis criar estes políticos quis mantê-los isto não é verdade não quis criar um político que diga a verdade que seja não seja populista que não vá atrás do politicamente correto destruído é preciso é dar-se banca a comunicação social e depois de repente é-se promovido porque aquilo faz parte do tal círculo só se pode falar naquela zona do politicamente correto e portanto há umas pequenas diferenças mas estamos todos num ambiente de convívio saudável ora a polarização em política é essencial para o crescimento da sociedade porque a polarização em democracia se não fosse em democracia é à base de tiros é à base de revoltas se for em democracia olha meu menino sou a tua vez diz para casa sou agora que mando mas respeitando as instituições quando eu há pouco falava na monarquia a brincar dizia porque é que eu falava na monarquia na lógica de que a monarquia mantém a instituição país assente numa figura mas a república devia fazer o mesmo mas a república tem que encontrar o mecanismo para que isso mas sabe o que é mais estranho para mim como analista e como cidadão é perceber que passados 50 anos de uma revolução nós estamos muito distantes dessa ideia de consenso eu entenderia que nos meses 15 ou 20 anos da república da terceira república nós tivéssemos essa polarização não faz sentido nenhum ao fim de 50 anos estar a ver por exemplo um partido socialista que quebrou todas as pontes em matéria desse desse consenso mas aí vem mas aí vem mas aí do partido socialista vem os nossos cinco tanques dos últimos anos pergunta que o partido socialista vai ter que responder ao país é porque é que não aceitou que aquilo que aconteceu no tempo do engenheiro Sócrates era mesmo errado exatamente e isso vai lhe custar muito pode lhe custar ganhou o poder este poder durante este tempo mas é mais ou menos como os da União Nacional perderam o poder porque a história depois ao fim de algum tempo as pessoas percebem isso e nós todos percebemos com a violência eu Joaquim participámos numa coisa que queríamos fazer que era havia um memorando da Troika e uma vez combinámos fazer o memorando dos portugueses para os portugueses e falámos com várias instituições eram os portugueses a dizer uns para os outros o que é que nós em conjunto temos que fazer para mudar o país e juntámos vários dirigentes de vários partidos no partido socialista no PSD no CD chamaram isso missão de crescimento não, não não era missão de crescimento já era fora da missão de crescimento fizemos várias reuniões e não conseguimos escrever o papel não conseguimos não conseguimos encontrar um texto em que chegássemos que fosse consensual em que chegássemos a acordo sobre o que é que se teria passado para que não se voltasse a repetir e toda a gente queria fazer uma interpretação à sua maneira ninguém quis olhar para o futuro bom isto para dizer o que é e queria-te alertar para a questão da Troika a pior coisa que neste momento tem o Portugal lá na política é voltar a falar na Troika por uma razão simples porque a Troika na lógica de quando Paulo Portas disse que foi o protetorado a Troika criou uma situação única na sociedade portuguesa quem gerou a Troika abomina a Troika mas não é capaz de reconhecer que ela esteve cá por causa do que fez e quem executou o que a Troika fez o que a Troika nos mandou fazer foi o governo de Passos Coelho é acusado pelos que trouxeram a Troika que foram eles destruir um país e essa mensagem passou para o país a Troika não tem utilidade para Portugal porque a Troika dividiu quase que diria de forma violenta aos portugueses e por isso eu tenho que dar razão lá na altura o Pacheco Baragunil dizia cuidado porque isto é um país totalmente diferente e então significa que os portugueses ou encontram na Europa a solução dos seus problemas ou vamos ter uma crise ou seja larvar-la muitos anos até chegarmos à solução mas não achas que isso é isso que está a acontecer é isso que está a acontecer nós há sete anos que não crescemos nada estamos a aproximar estamos a afastar inclusive daqueles que estavam atrás de nós e os portugueses parecem nem dar por isso mas a tua pergunta ao Joaquim faz-me lembrar aquele tipo que é muito gordo está no ciclo familiar a tua gente tu és gordo e tu vais ficar doente tu vais ter estes problemas aquilo aquilo outro ah pá estás a brincar comigo para enquanto eu estou gordo estou bem até que um dia que é o dia é aquele dia não há mais nenhum dia não é preciso estar-lhe a dizer é um dia ele vai ao médico e o médico diz olha nas tuas análises está este problema e se não fizeres nada tu morres vai ser com o país igual nós sabemos que há aqui um problema e quem é que vai dizer isso? vai aparecer o dia e o dia é um acontecimento mas o problema é que a Troika fez isso não faz isso ou morres pronto e o pessoal não gostou não, não mas foi vamos lá ver mas a Troika foi uma espécie de uma foi um convite obrigatório não foi uma coisa em que ele foi ao médico só para ele podia ter ido ao médico toda a gente já dizia que vais ter um problema quando ele vai ao médico quando eu digo acontecimento e por isso é que nós não podemos prever nada disto em democracia porque a democracia teoricamente é com é com as é com as crises que se resolvem os problemas e com os processos eleitorais mas vai haver um dia em Portugal numa decisão do governo num erro do governo qualquer coisa de grave que nós não sabemos o que é que vai permitir que o Presidente da República diz acabou isto tudo e vem tudo para cima da mesa é nesse dia que o país faz uma reflexão sobre si mesmo e diz assim peraí nós não gostávamos do governo porque governava mal é pá mas agora já também percebemos que há aqui uma solução mas tu achas que o atual Presidente da República alguma vez fará isso? tem que chegar o dia? pois mas eu acho que mesmo que chegue esse dia o Presidente da República vai ter medo de fazer ele pode colaborar para criar esse novo dia ou seja ninguém previu a queda eu estive agora em Bralim lembro eu livi a história do Morro de Bralim o Morro de Bralim são 28 anos 61 89 quem fez em 61 nunca percebeu que 28 anos depois o Morro ia cair naquele dia e a pergunta é como é que aquilo caiu a história é inacreditável é verdade foi o acaso foi o acaso aquilo é um acaso mas é um acaso que toda a gente percebia que o Morro estava a mais e de repente o Morro caiu vai cair esse Morro o meu comentário para mim é que os portugueses levam muito tempo a perceber que o Morro tenta cair ah claro ao contrário de outros países está de acordo Júquim? abrir um muro para haver uma perspetiva diferente nós passamos muito tempo a discutir os partidos e quando o sistema partidário funciona mal a nossa resposta é é preciso um outro partido ou no mínimo uma nova aliança de partidos nunca pensamos no caminho inverso deste e é inverso no sentido real que é partir de um programa para a resposta à crise quando eu digo que é inverso deste é porque normalmente quando se formam um partido é porque tem um programa que é diferente dos outros partidos e depois faz-se a escolha no eleitorado não aquilo que eu estou a falar é uma coisa diferente os partidos existem têm programas não conseguem governar então é preciso ter um programa de governo e partir desse programa para olhar para os partidos e ver e ver qual dos partidos ou quais partidos estão próximos desse tipo de programa quando se diz a Troika ou a Europa têm de ajudar Portugal a encontrar a solução para a sua crise é disso que estamos a falar é de um programa que responda aos problemas que existem será que algum programa mágico que nunca ninguém viu nunca ninguém pensou e que tem as soluções para estes problemas não não há nada disso os problemas quando existem têm soluções nós podemos é não querer adotar essas soluções mas não é uma questão de programa não querer adotar o programa é que é uma questão dos partidos não é uma questão do problema mas o problema é que são os partidos que fazem democracia sim até que tropeçam e é quando tropeçam que a gente pode fazer qualquer coisa isto é é nas crises é nas crises que nós conseguimos responder a alguns dos problemas que não tinham solução um exemplo do impasse do impasse é assim Mário Nogueira na educação eu acho que é um erro o país não nomear ministro da educação para ver o que ele fazia estava a cabo do resto da educação não é isso porque se estão todos os ministros porque o mais estranho disso todos os ministros errados todos os ministros errados eu nunca ouvi em democracia em 50 anos alguém elogiar um ministro da educação nunca ouvi não mas estão todos os ministros errados mas há uma pessoa certa Mário Nogueira ponham-no lá ora isso o que é que revela revela o país que não se consegue libertar de personagens o país está capturado por personagens estas personagens isto é mais ou menos a revolta do povo com a monarquia estava cansada da corte e dos titulares e dizia não pode isto não pode continuar nós todos estamos a ver a degradação da educação todos os ministros da educação dizem que o Mário Nogueira que é do pior que há do pior que há então a pergunta é porque é que não nomeia o ministro ficava já o assunto resolvido se isso resolve os problemas da educação pá nomeia o senhor isto é para dizer o que é que nós não estamos a conseguir libertar-nos daquilo que nos amarra a 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 terra quer dizer não nos permite saltar não nos permite descobrir não há descobrimentos em Portugal mas desculpa o que eu tenho interrompido o almirante dinheiro de vedo foi uma vez convidado para ir à Áustria onde ia ser submetido a um exame para a internacional socialista que ia avaliar até que ponto ele podia ser candidato presidencial e nessa nessa visita há uma altura em que numa conferência de imprensa uma jornalista coloca a seguinte questão acabou de ser aprovada uma constituição em Portugal estávamos em 1976 é uma constituição socialista vai haver eleições no dia 25 de abril se essas eleições não darem uma maioria socialista o que é que se faz? Resposta do Pinheiro de Azevedo muda-se a constituição ora bom estes dirigentes como era o Pinheiro de Azevedo não tinham uma história política não sabiam nada de doutrina não sabiam nada do que eram as regras de evolução de uma constituição como é que se ia alterando a constituição não não sabiam nada disso agora sabiam uma coisa é se o povo vota de uma maneira e a constituição é da outra muda-se a constituição ora já morreu o Pinheiro de Azevedo mas a constituição não mudou no essencial continua a ser essa mesma constituição que na Áustria se perguntava e se o povo votar de maneira diferente ora bom isto significa que há dirigentes políticos que se podem libertar do seu passado como também há dirigentes políticos que podem fazer como o corcodilo do Lacoste que é enrolar o rabo para poder passar nas portas como tem pata pequena para fechar a porta ou abrir a porta mas sobretudo para fechar a porta ou enrolam o rabo ou ficam trilhados na porta ora esta capacidade de enrolar o rabo para passar na porta quando se tem pata pequena é essencial para fazer o programa político que corresponde à crise porque há de ser mudar a estrutura que provocou a crise mas sem matar o animal ora essa 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 capacidade de ter um programa que possa responder a uma crise grave como por exemplo uma crise de meios de pagamento não há dinheiro para pagar as importações pressupõe uma disciplina interna de reconhecimento do erro que nós não temos o que se verificou com a nossa crise de troika é que assumimos as novas regras que a troika sugeria mas não reconhecemos o que as levou mas não reconhecemos os erros que cometemos e portanto ficamos a meio do caminho ora esse é um princípio que nenhuma religião aceita aceita o arrependimento mas tem que haver reconhecimento da culpa a penitência agora que nós estamos a dois minutos do fim do programa não é só a penitência é a confissão e depois a penitência vais fazer isto vais fazer aquilo eu tenho duas perguntas aliás a mesma pergunta para vocês dois já que estamos a um minuto e meio do fim do programa nós estamos aqui a discutir porque é que as oposições estão a falhar no fim de contas o que é que vocês sim eu estava estes momentos quando o Joaquim faz as suas dissertações sobre a história vou sempre atrás de tentar lembrar-me de alguns episódios mas estava a pensar se o PSD fizesse uma greve de zelo até às próximas eleições e não tivesse deputados na Assembleia nem o PSD nem a Iniciativa Liberal nem o Chega e ficasse lá só o PS o Bloco de Esquerda e o PC não sabiam o que fazer com o país o problema maior que nós temos é que o PS mantém o poder por razões da ocupação do poder e tem as oposições para explicar que tem uma ideologia que quer fazer qualquer coisa e portanto dá uma política tanto para a esquerda como para a direita como para o centro para trás é indiferente se o PSD se ausentasse do Parlamento era no fundo que ao invés de ser a democracia a ser suspendida eram os próprios os outros diziam está bem então governa lá como tu queres e daqui a 3 ou 4 anos eu apareço cá e as pessoas vão avaliar ficavam perdidos porquê? porque o problema hoje é que a política foi capturada por por esta por obviamente por uma história política que os partidos têm e que temos que respeitar mas ao mesmo tempo ficou totalmente dividida com o tema da troca e depois com o governo de Passos Coelho e portanto há uma espécie dos tifoses do que eles chamam as claques do futebol que impedem que o futebol seja bonito ou seja o futebol não pode ser bonito porque está a política dominada por claques e portanto nós ao darmos protagonismo a essas claques que estão no poder é esta claque que está no poder que foi a claque que o Marcelo criticou e que a comunicação social promoveu todos aqueles ministros foram todos eles promovidos pela comunicação social o que também faz parte da vida política e portanto cada um também tem que reconhecer os seus próprios erros tudo isto torna a política muito mais complexa para as oposições porque não têm onde se agarrar sim mas eu tenho uma pergunta muito rápida para vocês para responder numa frase como nós estamos aqui a discutir os erros da oposição faça aquilo que o governo está a fazer vocês numa frase o que é que recomendavam aos líderes da oposição nomeadamente o Luís Montego ou seja o que é que deviam fazer então como alternativa àquilo que estão a fazer eu acho que é numa lógica faria numa lógica militar como é que eu vou vencer a guerra do futuro tem que se dedicar ao futuro e como é que ele vê o país se ele se agarrar aos casos e casinhos e às questionclas nacionais e aos pequenos problemas está a jogar o jogo do poder está a jogar o jogo não tem hipótese nenhuma Joaquim a mesma pergunta para si Europa o que é que temos para oferecer à Europa que corresponda àquilo que a Europa nos oferece a nós no tempo dos descobrimentos nós oferecemos a coragem dos voluntários para irem aos descobrimentos porque quando partiam não sabiam se depois voltavam ora esse foi um serviço importante que os portugueses ofereceram à Europa quais são os equivalentes atuais claro que nós sabemos o que são os equivalentes atuais das colónias e os equivalentes atuais das colónias são andermos à procura de programas e fundos europeus para desenvolver o interior do país mas isso não chega agora para que isso continue a existir o que é que é preciso que os portugueses ofereçam à Europa que justifique aquilo que a Europa nos oferece a nós e como já vamos com uma hora e três minutos deixa já tenho o programa para a semana quais seriam os países que nós temos dentro do país os países está feito um modo do próximo programa os países que nós temos dentro de Portugal chegamos ao final do programa de hoje voltamos na próxima terça-feira mas eu não me queria despedir sem lembrar que este canal tem uma parceria com o Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo sem diesel e data fique bem tenha um grande dia não se esqueça para o final fica apetido sempre que é colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais e também subscrever o canal já sabe porquê não sabe aquilo que houve aqui não houve é mais lado de mim obrigado e eu e você até amanhã às oito da manhã com licença tchau